E aí brother, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? Aqui a gente está falando de geoswm.sales com mais um vídeo Este vídeo aqui faz uma simulação no Detran com cones, a gente vai botar cones e vai ficar desviando com a moto Só que a gente não tem cones, a gente usou como cones, a gente usou bujão que tem de água mineral Aqui como vocês estão vendo, a gente vai fazer um pequeno vídeo simulando o Detran Então galera, nesse mês eu vou estar em Jaqueira, na 15ª trilha ecológica de Jaqueira Esse mês, dia 30, eu vou estar lá em Jaqueira, então confere o vídeo aí E aí brother, como é que vocês estão rapaziada? Bom pessoal? Os cones ali, estão ali né, não é cone, são bujão de água mineral, mas a gente está improvisando aqui Onde se você for um, para o outro está mais ou menos uma moto E aqui você quer fazer o que? Você sentou na moto, ligou a moto, atacou o capacete, fechou a viseira Olhou os retrovisores e vamos prosseguir Lembrando que não pode botar o pé no chão e não pode tocar nos cones Aqui se eu errar eu vou voltar e começar tudo de novo Mas lembrando que na prova do Detran você é reprovado, se tocar eu vou botar o pé no chão Então vamos lá né, lembrando que tem que fechar aqui a viseira E ainda toquei nenhum ali, toquei nenhum, não foi não? Se a chuva deixar a gente gravar aqui né Então vamos descendo para ver Conseguimos mais um né Conseguiu Porque está chovendo aqui pessoal, está dificultando Mas a gente consegue É porque está um pouco apertado Mas quando a gente for para o Detran a gente vai ter a craque já É que está Vamos lá Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí E aí E aí Só não ri. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí